A ocorrência foi atendida por uma equipe da Guarda Municipal na manhã desta terça-feira por volta às 9 horas e 30 minutos. Uma mulher de 47 anos foi encaminhada aqui à Delegacia de Polícia após ter furtado duas calças e também uma bermuda. Conversa agora com o Guarda Municipal Rodrigues. Como que se deu o atendimento a esta ocorrência hoje pela manhã? A gente estava em patrulhamento na área central, como fomos anunciado o furto na loja na Avenida Paraná, Forbóis. Nós prontamente chegamos ao local onde foi constatado e encontrado a senhora que poderia ter furtado os objetos ali dentro da loja. Onde que ela escondeu essas calças e também essa bermuda? A loja tem um sistema de alarme que quando a pessoa passou para sair da loja, disparou o alarme. Rapidamente ali uma funcionária percebeu e foi atrás da pessoa pedindo para ela voltar à loja. A senhora voltou à loja e na maneira seguinte ali já disparou de novo o alarme. Aí foi pedido para que a pessoa abrisse a bolsa e constatado ali duas calças e uma bermuda. Ela argumentou por que estaria praticando esse ato ou não? Não, não argumentou. Foi perguntado se ela já possui algum tipo de passagem. A mesma informou que não tem nenhum tipo de passagem. Agora será entregue aqui na delegacia por furto? Foi entregue aqui na delegacia por furto para ser tomada as medidas cabíveis. Música 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 Música